Seja algo muito difícil, é importante também manter uma alimentação saudável nas férias, principalmente as crianças que costumam comer muitas besteiras neste período. O repórter Carlos Dias está de volta com as informações. Ô Carlos, me diga aí, quais são as orientações para manter, rapaz, o foco nessas férias? Tem como ou não? De volta aqui no Manhã Cidade, Patriota Júnior, rapaz, vou ser bem sincero com você, é difícil. Eu já fui criança, adolescente, você também, já passamos por férias escolares, eu pessoalmente, o Patriota, quando estava de férias da escola, principalmente, na sede eu não queria saber de nada, comia o dia todo, dormia o dia todinho, e aí fica os pais preocupados em como cuidar da alimentação dos filhos, e como vai administrar essas férias. Pode liberar porque é férias, mas também não pode liberar tanto, por isso, vamos falar com a Abel Queiroz, ela que é nutricionista aqui do Unicom para Caruaru. Abel, primeiramente, bom dia. Novamente, seja bem-vinda à Rádio Cidade. Missão difícil, né? Tentar controlar a alimentação das crianças, dos adolescentes, neste período de férias, mais comum você controlar, mas como amenizar os danos, nesse período de férias dos jovens, da rapaziada. Bom dia. Bom dia, primeiramente, feliz ano novo a todo mundo, pessoal que acompanha a Rádio Cidade. Todo sábado, lembrando que a gente está aqui dando uns dicas importantes, dicas nutricionais e promoções aqui do Unicom. Exatamente. O período de férias, que é esse mês de janeiro, vem seguido do final do ano, que já é o mês de dezembro, já é um mês de festas, comemorações. Então, acaba que no período de dezembro a gente já não tem uma alimentação ali tão regrada, não pratica tanta atividade física. E janeiro, que é o mês de férias, acaba sendo aquele mês liberal, né? Então, as crianças estão em casa, muitas pessoas nesse período acabam criando passeios, os finais de semana, acabam viajando um certo período do mês todo, indo para a praia, indo para passeios, e acaba que nesse período consome mais algumas guloseimas, alguns alimentos que não são tão saudáveis. Então, para quem está aqui na experiência Rádio Cidade, pode observar que a gente montou uma mesinha com alguns lanches, né? Então, essas dicas valem para os pais, para os filhos, para os adolescentes, para os idosos, que primeiramente é um mês de verão, é um mês de sol, de calor, então a gente vai perder ali muito líquido, vai estar consumindo, além de todas as besteiras, os adultos consumirem bebida alcoólica, então o mais importante é a gente se hidratar. Então, procurar frutas que forneçam bastante fibra, bastante água, como a melancia, o abacaxi, a laranja, que são frutas cítricas que vão trazer, além das águas e das fibras, vai trazer vitamina C para a gente, para melhorar a imunidade. Aqui, para quem está na experiência Rádio Cidade, pode ver que a gente vê as frutas porcionadas. Então, vou passar o dia na praia, já levo as minhas frutinhas porcionadas, refrigeradas, então facilita ali, na hora que a criança está sentindo fome, quer lanchar, a criança gosta muito de estar beliscando, então você levar as frutas já porcionadas, descascadas, levar frutas que não precisam porcionar, que podem ser consumidas de forma inteira, como a maçã, a ameixa, a pera, a banana, a banana vai trazer ali aquela energia, vai melhorar ali a quantidade de potássio no nosso organismo, então vai trazer um amp a mais para passar o dia. E se hidratar bastante, então a gente tem os líquidos. Muitas pessoas gostam de levar suquinhos de caixinha, às vezes iogurtes, então existem algumas opções hoje no mercado que são mais saudáveis, então eu já tenho a água de coco saborizada, eu tenho o suco que é 100%, suco de fruta, não é aquele néctar de fruta que ali é bastante açúcar, o ideal é que a gente consuma o suco 100%. Tem os iogurtes que tem sem açúcar, que são ricos em lactobacílios, então vai ajudar ali na flora intestinal, nesse período de desidratação. Muitas crianças e muitos idosos também tem alguns problemas de diarreia, então consumir esses iogurtes vai estar ali favorecendo a flora. E existem também os sanduíches naturais, que é uma fonte de carboidrato e de proteína, que vai trazer ali saciedade, tem fibra também, vai trazer menos fome durante o dia. Ô Abelio, sempre que a gente está aqui, eu tenho que tocar nesse assunto de refrigerante, né? Que é um assunto que pesa para as crianças, não que eu goste muito de refrigerante, longe de mim, né? Porque eu sei que não é uma coisa saudável. Mas assim, tem muita criança que vai para a praia, você falou, não leva as frutas fracionadas, aí passa o dia todo, rapaz, só tomando refrigerante, o adulto só tomando aquela bebida alcoólica, isso é horrível para o organismo, né? Exatamente. Além da bebida alcoólica e dos refrigerantes terem bastante açúcar e bastante caloria, vai dar aquela desidratada no nosso organismo. Então você já passa o dia ali, exposto ao sol, tomando banho de mar, se desidratando, e acaba que também nem consome, às vezes, a água mineral, o mínimo recomendado para o dia. Então o importante é a gente se programar, né? Vai fazer o passeio, vou passar o dia na praia, quando for a noite eu faço ali minha programação do dia, do meu lanche. Não significa que a gente vai proibir as crianças de tomar o refrigerante, de comer uma coxinha, de tomar um sorvete, não. Mas que não seja o dia todo e todos os dias. Então, chegou o final de semana, eu estou passando 20 dias na praia, chegou o final de semana, eu vou liberar ali um refrigerante, um sorvete, mas que seja um dia ou dois, mas que nos outros períodos, a criança possa consumir, o adulto e o idoso também, possa consumir mais frutas, tomar água, tomar líquidos saudáveis. Mas que também pode estar ali, claro, fazendo a festa da criançada, mas que seja uma balança, né? Um meio termo. Que a gente consuma os alimentos que não são tão bons para a saúde, mas que a maior parte do dia a gente consuma realmente os alimentos que são mais saudáveis. E é importantíssimo também, a gente estar agregando ao dia da criança ou do adulto, a atividade física. Então acaba que quando a gente está nesses passeios, a gente esquece de fazer ali uma caminhada, um exercício físico. Então não custa nada tirar ali meia horinha do dia, fazer uma caminhada, uma atividade física, colocar as crianças para brincar, jogar bola, para ter também aquela queima de caloria e melhorar ali o funcionamento do nosso organismo. Eu ia tocar justamente nesse assunto, Abel, para a gente encerrar. A criança geralmente que está na praia, na piscina, fica correndo, brincando o dia todo. Agora os adultos mesmo que esquecem da atividade física de férias, ah, não, vou ficar só duas, três semanas aqui na praia, num sítio, não vai fazer falta três semanas para mim, não vou engordar tudo que eu emagreci o ano todo em três semanas. Só que é aí que mora o problema quando a gente pensa dessa forma, né? Exatamente. O ideal é que a gente escolha ali um horário, tudo é programação, né? Tanto a programação alimentar, como a programação de atividade física. Então a gente escolhe um horário para fazer ali uma atividade que seja mais fácil o acesso ao ar livre, que seja numa academia, que a gente faça pelo menos ali meia horinha de atividade física para a gente poder aproveitar com mais consciência, com mais tranquilidade o restante do dia e ter umas férias saudáveis para que a gente volte das férias mais disposto e com saúde. Porque é aquela questão, né, Abel? As férias é no máximo 30 dias, depois volta a vida normal e aí a gente não pode desandar de vez, né? Exatamente. E quando a gente fala nisso é priorizando principalmente a saúde, né? Então não é só ali a forma física, é questão de saúde. Então muitas pessoas acabam exagerando aí no mês de dezembro, mês de janeiro e quando chega em fevereiro vai correr ali atrás do prejuízo e acaba até se arrependendo do que foi feito. Obrigado, Abel Queiroz. Ela que é nutricionista aqui do Unicom para Caruaru. Agora a gente vai conversar com o João Pedro, ele que é encarregado de loja porque você sabe, patriota, ouvinte da Rádio Cidade, também já sabe, sábado é dia de conferir as ofertas e promoções aqui do Unicom para Caruaru. João Pedro, bom dia, bem-vindo novamente à Rádio Cidade. Traz algumas ofertas que o pessoal quer saber o que tem de bom aqui no Unicom para. Bom dia, bom dia a todos da Rádio Cidade. Vou trazer algumas ofertas no final de semana. Banana prata, R$ 4,59. Laranja pera, R$ 2,99. Melancia, R$ 1,80. Tomate, R$ 4,99. Paleta com osso, R$ 29,90. Fígado no bovino, R$ 8,99. Cerveja Amistel, R$ 350 ml, R$ 3,49. Cerveja Devassa Latão, R$ 4,9. E também Cerveja Devassa, R$ 350 ml, R$ 3,9. Pronto, aí estão algumas ofertas do Unicom para Caruaru, meu querido patriota júnior. Lembrando, hoje sábado a gente confira as ofertas, mas de segunda a segunda, o Unicom para está sempre aqui pronto para receber você com várias ofertas e promoções nos diversos produtos. Eu encerro por aqui, eu passo a bola para você, patriota. Eu até achei que o João Pedro, começo de ano, não ia falar daquela cerveja, promoção, mas parece que ele adivinha, não que eu goste, patriota, mas eu acho que ele adivinhou que você gosta do final de semana de tomar uma cerveja, então pode vir aqui no Unicom para cerveja, churrasco, está garantido com promoção grande aqui no Unicom para Caruaru, patriota. Valeu, Carlos Dias. Está vendo aí, rapaz, agora como é que acompanha essas dicas da Abelha aí, né? Como é que faz para ser fitness aí logo no início do ano? Difícil, né, Carlos Dias? Valeu, obrigado aí pela participação.